Bola tá rolando aqui galera para Águia e Corinthians. Jogão de bola aqui na Arena Júlio Simões. Começa o segundo jogo da rodada. A equipe do Águia com posse de bola ali, toca ali atrás. Sérgio mete a bola ali pra frente, mas perderam a bola ali. Tocada recuperada com Jazon. Jazon toca para busca-pé. Busca-pé, simplesmente a bola sai pra lateral. Bola cobrada ali. Luiz apresenta-se pro jogo. Pode ser Guinezinho tenta ali, mas não consegue nada. Vem Bil. Guinezinho volta. Gilmar toma a bola. Marcos tenta aí a jogada. Ele é um jogador muito habilidoso e veloz. O carequinha Marcos. M30, o canal do esporte. Começa o segundo jogo aqui. Bola trabalhada ali com o Bil. Só apenas o início do primeiro tempo, galera. Bil pega a bola, lança lá pra frente. Ali, tá Ibirajuba, tira a bola. Aí, voltada a bola de Gilmar pra Sérgio aqui. O Sérgio toca aqui para Gilmar. Se mexe muito no jogo. Atenção, Gilmar. Dá o drible. Gilmar volta a bola. Toca aqui pra Sérgio. Sérgio vira ali o jogo para Marcos. Marcos se perde. Fica em posse da bola. Busca-pé. Tocada ali. Para Bil. Bil tira ali de qualquer forma. Botar a bola para o jogador Marcos. Chuta o goleiro do Corinthians. Pega a bola. M30, o canal do esporte. Galera, se inscreve no canal. E segue a gente lá no Instagram. Beleza? Olha a bola rolando. O Guiné dá aquele drible. Pode ser. Chega, busca-pé. Busca-pé. Olha, Luiz sozinho. Se perde, não lança ali. A bola bate nele e sai pra fora. Tocada para Neguinho ali do Águia. Neguinho vira o jogo aqui pra Sérgio. Sérgio toca pra Gilmar. Gilmar toca pra Sérgio. Sérgio dá aquele toquezinho pra Gilmar de volta. Bola... Gilmar procura ali Neguinho. A bola sai com bola e tudo. Pra lateral. Tocada ali pra busca-pé. Busca-pé toca ali pra Jazon, né? Gilberto toca pra Jazon. Jazon pra busca-pé. Busca-pé dá aquela virada de jogo. Volta aqui pra Bil. Bil recua ali para o goleiro Jairo. Goleiro Jairo toca ali pra Gilberto. Gilberto toca pra Luiz. Luiz volta o jogo. Ali tem Gilberto cruza dentro da área. Tira ali o zagueirão Sérgio. É só lateral para a equipe do Corinthians. Bil pra cobrança. Cobra ali pra Jairo. Jairo toca virando o jogo ali pra Gilberto. Gilberto tenta ali. Voltando ali para empoder do goleiro Jairo. É um clássico aqui na arena. É Águia e Corinthians o atual campeão do primeiro turno. A bola rolando aqui pra... Pra o Bil. O Águia ficou em quarto lugar no primeiro turno do campeonato. Bola virada ali de jogo para Gilberto. Gilberto toca ali. A bola é lateral para a equipe do Corinthians. 0x0 é o pra cá da arena. Campeonato do Rancho de Veteranos. Segundo turno começando hoje. Esse é o segundo jogo da primeira rodada. A bola rolar dali. E pode... Atenção. Jairo, goleiro do Corinthians. Sai e tira a bola pra lateral. Bola cobrada ali com Marcos. Marcos. Toca ali pra Marcos de novo. A bola rolada pra Neguinho. Neguinho rola aqui pra Gilmar. Gilmar tenta ali no meio. Vai Neguinho. Chega, recupera ali Guinézinho. Pode dar gol do Curitiba. Contra-ataque. Atenção. Chute fraco de Jazon. Petinha pega a bola. Vai Guinézinho aí. Chega forte. Vai Neguinho. Neguinho toca a bola ali pra... Gilmar. Gilmar cruza ali dentro da área. Atenção. Goleiro do Corinthians só protege. A bola sai pra lateral. Toca a bola aqui pra Guinézinho. Guinézinho toca pra Bil. Bil vai pra Gilberto. Gilberto... A bola é travada ali. Marcos. Cobrança ali de lateral. Cabeçada da bola. Pode... Chute pra fora. Petinha fica com a bola. Petinha lança aí. Pode ser. Atenção. Corre. O jogador é Dilso. Mas não alcança. Bola rolada aqui para... Gilberto vira o jogo pra Guinézinho. Guinézinho toca ali pra... Busca pé. Busca pé pra Guinézinho. Guinézinho chuta. Petinha rota a bola. Mas a bola fica em poder. Do... Do Sérgio. Sérgio toca aí pra Gilmar. Recupera o Corinthians. Busca pé. Atenção. Pode ser. É só... Tiro direto para a equipe do Corinthians. Zero para a equipe do Águia. Zero para a equipe do... Corinthians. Bola rolada ali pra neguinho. Jogo bom. Jogo bom na arena. Vai Ibirajuba. Dá uma recuada ali. Meia... Complicada. A bola. Atenção. Petinha. Pra livrar-se da bola. Tira de qualquer forma. A bola sai para a lateral. Vai Gilberto cobrar. Gilberto pega a bola. Dá aquele drible cruzando de etária. Trava ali o Sérgio. Bola vai pra esse canteio. Atenção. A bola rolada ali. Volta em poder da equipe do Águia. Pode dar contra-ataque. Atenção. Goleiro do Corinthians. Ipa. Bola pra frente. Pode dar gol do Corinthians. Atenção. Protege ali. Busca pé. Busca pé. Toca pra Jazon. Atenção, Jazon. Atenção. O Inésinho toca pra Luiz. Luiz não acreditou na bola. Vai Gilmar. Trabalha bem a bola. Rolando ali pra... Tocando ali no meio. É falta da equipe do Águia. Cobra ali Gilmar. Gilmar cruzou ali. Atenção. O goleiro do Corinthians pega a bola. Bola rolando ali para a equipe Gilberto. Gilberto para Jazon. Jazon vira o jogo. Atenção, Guinézinho. Trabalha aqui a bola. Vira o jogo lá na... Para Gilberto. Gilberto toca para Jário. Jário cruza a bola de etária ali. Tira Ibirajuba. Bola rolada ali pra Jazon. Chega Luiz. Não consegue. É lateral para a equipe do Corinthians. Gilberto cobra. Atenção, Gilberto. Dentro da área. Pode ser. Olha, quase que o Corinthians abro pra cá aqui na arena, galera. A bola passou de frente do Guinézinho. Que quase que faz o gol. A bola rolar daqui pra Edilson. Edilson vira o jogo lá pra Sérgio. Recua lá pra Sérgio. Sérgio aparece Ibirajuba ali no meio. Dá aquele driblezinho. Marcos erra ali. Atenção. Pode ser Luiz. Quase que Luiz aperta ali e acerta ali o gol, galera. M30, o canal do esporte. Segue a gente lá no Instagram. Estamos trabalhando com apoio de PV Arreios. O melhor Arreios. E Celas da região. Vendendo para todo o Brasil. A bola rolando ali. Tocando para Edilson. Edilson vira o jogo ali. Atenção. Vai Gilmar. Gilmar conduz a bola. Tira ali de qualquer forma o jogador Gilberto. É lateral para a equipe do Águia. Neguinho cobrou. Atenção para... Olha a bola rolada pra Edilson. Edilson toca pra Marcos. Marcos vira o jogo aqui pra Gilmar. Gilmar chuta no gol. Goleiro do Corinthians. Cata ela firme. Bola rolando ali para... Atenção. Marcos roubou. Pode ser. Atenção. Passa raspando ali, galera. Quase que Marcos marca ali para a equipe do Águia. 0x0. Jogo bom. Jogo duro. Jogo disputado. Tenso. Nervoso. Mas tá 0x0. 10 minutos de jogo. Bola rolando ali pra Bil. Bil toca ali na frente. Atenção. Sérgio chega. Toca ali pra Neguinho. Neguinho vira o jogo aqui pra Edilson. Edilson teta ali a jogada. A marcação tem Jazon. Bola roda ali pra Ibirajuba. Que chuta forte, mas chuta pra fora. 0x0 pra lá, 0x0 pra cá. Arena Júlio Simões. Bola rolando aqui. Bilajuba tira de Luiz. Gilmar dá aquele corte e sai com bola e tudo pra lateral. Bola rolando ali. Tocando para Guinezinho. Guinezinho conduz a bola. Toca ali no peito o Neguinho. Tira ali. A bola rolando para o Sérgio. Sérgio recuando até Petinha. Petinha vira o jogo aqui pra Edilson. Atenção. Vai Gilmar. Gilmar conduz o jogo. Trabalha bem a bola ali no meio. Pode ser Neguinho. Dá aquela... Olha a bola pode ser. Atenção. O goleirão ali. Marcos perdeu totalmente o equilíbrio. E o goleiro do Corinthians agarra a bola. A bola vai rolando pra busca pé. Começa a chover aqui na arena. Aquela chuvezinha. Galera. Pode atrapalhar os trabalhos aqui do vídeo. Mas vamos ver se é uma chuvinha passageira. A bola rolando ali. Vai Luiz. Atenção. Perdeu a bola. Vem. Em poder do Marcos. Pode sair o gol do Águia. Atenção. O Águia trabalha a bola. Vem Bilks. Conduz a bola. Pode dar contra-ataque do Corinthians. Atenção. Vai Gilberto. Dá aquele drible. Bira a juba. Tira pra fora. Jogo bom. Jogo equilibrado. Bola rola dali pra Jason. Jason vira o jogo aqui pra Guinezinho. Guinezinho toca ali pra... Tenta ali o busca pé. Uma jogada pra Luiz. Luiz. Não entende. A bola sai pra fora. É lateral para a equipe do Corinthians. Guinezinho pra cobrança. Atenção. Cobrou aqui pra Bil. Bil. Gira ali. Tira pra fora. Chuvinha fina aqui. Mas molhadeira, galera. Vai ter que parar aqui o vídeo. Pra gente ver se a chuva passa. A gente volta com mais vídeo aqui da arena. Beleza? Vamos ver aqui. A gente tá com uma chuvinha de leve aqui. Mas tá engrossando. A bola rolando. Atenção. Bola rola daqui pra Edilson. Vamos ver se a gente acompanha esse lança aí. Pra gente dar uma paradinha aqui. A bola rolando. Topando. Tira Bil. Bil. Lança ali. No peito ali o Sérgio. Chumar. Volta com a bola. Atenção. Goleirão do Corinthians vai nela. Chuva forte aqui. Chuva forte aqui na arena. A bola rolando. Tira aqui pra fora. Lateral para a equipe do Corinthians. Galera. Corinthians cobra ali. Cobra pro Bil. Bil recua pra... Atenção. Pra Jairo. Goleiro do Corinthians sai jogando ali. É só. Tiro direto. São passados os 14 minutos de jogo, galera. Jogo bom. Jogo de qualidade, né? Os times voltaram pro segundo turno com muita vontade. Atenção. A bola rolando. Lembrando que é o atual. Jogando com o quarto colocado no primeiro turno. O atual campeão com o quarto colocado. A bola rolando ali. Deu errado. Errado. Bola tocada ali. A chuva engrossou, galera. Vou dar uma paradinha aqui. Valeu. De boa.